Carniceiros Não acredites que minha agonia foi de 3 horas Não, eu estarei em agonia até o fim do mundo Em gratidão dos meus ministros tornam minha agonia mais pesada Oh, como correspondem mal ao meu amor Durante o tempo da minha agonia não me deixe sozinho Minha alma vai em busca de algumas gotas de compaixão humana Mas infelizmente me deixam sozinho sob o peso da indiferença O que mais me aflige é a indiferença, o desprezo e a incredulidade Nosso Senhor está sendo brutalmente ofendido com profanações, heresias, blasfêmias, comunismo e ateísmo Precisamos reparar as ofensas feitas contra Jesus No link da descrição deste vídeo Temos uma oração de reparação às ofensas que Jesus sofre Reze todos os dias para reparar essas ofensas Salve Maria Al ouço de Deus Amém 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 Obrigado.